Pão da vida, pão dos céus, pão de Deus é meu Jesus. Pão que dá ao coração alegria, paz e luz. Pão que dá ao coração alegria, paz e luz. Sangue que Jesus perdeu, é divina e eficaz. Este sangue ao coração, força e amor, é vida atrás. Este sangue ao coração, força e amor, é vida atrás. Vem Jesus, minha pessoa, enche-me de Ti, Senhor. Pois almejo Te servir, é Te honra, meu Salvador. Pois almejo Te servir, é Te honra, meu Salvador. Amém. Amém.